Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Estamos aqui no Itapu, hein? Aguardando pra descarregar. E aí, vou contar pra vocês. Sabe que a grande irritação da Vanessa é quando não tem café, né? Aí, eu peguei, acordei de manhã. Hoje, antes, tinha uma barraquinha. Nem tem ainda barraquinha, sabe? Que uma senhora cuidava. Mas agora ela é uma outra senhora. E às vezes ela vem, às vezes ela não vem, entendeu? Aí, hoje, no caso, é o que ela não vem. E como vocês sabem, eu saí de casa no dia 18, 19, uma coisa assim. E eu não retornei ainda. E eu tinha saído afastado por suspeito de Covid e depois fiquei de férias. E o resultado, eu tirei tudo da cozinha do caminhão. Eu achei que eu ia subir pro Mato Grosso e que eu ia descer, né? Porque eu tava fazendo Rio Grande e Mato Grosso. Então, eu achei assim, eu vou subir pro Mato Grosso, já carrego lá e desço pro sul. Na descida pro sul, passo em casa e compro as coisas, né? Pera aí só um pouquinho. Oi, Rafael. Oi. 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 Não falou nada? Aí, pessoal, o que aconteceu? Eu fiquei sem nada na cozinha, sem nada. E aqui não tem nada perto, nada pra comer. Aí, o que eu fiz? Eu me... De manhã eu falei, cara, eu não vou ficar sem café. Porque eu sem café eu fico irritada, eu fico nem eu me aguento. Falei também, não vou ficar sem comer, né? Aí, eu chamei o Márcio, que aqui em Itapuí não tem Uber, não tem iFood, nada dessas coisas. Então, eu chamei... Eu tenho o Márcio, que é um rapaz aqui de Itapuí, que é mototáxi aqui. Eu chamei ele, falei, Márcio, vem cá, socorrei eu. Aí, ele veio e me levou no mercado. Aí, sabe o que eu achei lá? Ó, eu não sei como fala aí na cidade de vocês, mas lá na minha fala rabo quente. Eu coloco ele aqui, e aí, eu coloco a água, né? Vamos pôr a água. É a água que eu tomei, mas aí eu que vou tomar mesmo, ninguém mais vai tomar, entendeu? Pra mim poder fazer um chá. Aí, eu vou esquentar a água. A sorte minha, sabe o que que é? É que eu tenho um inversor, né? A sorte minha que eu tenho um inversor. Então, tipo, ó, eu coloco aqui, coloco a água, né? E vou ligar no inversor aqui. Deixa eu pegar lá. Vou ligar no inversor. Inversor, deixa eu... Eu vou mostrar pra vocês o que que é. Né? Acho o rapaz da portaria. Ai, ele tá avisando. Ele tá avisando que eu vou descarregar só depois do almoço mesmo. Vou mostrar pra vocês o que que é o... Ó, vou mostrar pra vocês o que que é o inversor, tá? Eu não sei se eu olho aqui ou se eu olho aqui. Aqui, ó. Isso aqui é o inversor. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que eu vou tirar aqui? Tá? Opa, deixa eu prender aqui. Vou tirar aqui e vou ligar em esse aqui. Aí, ó. Aí eu nego esse aqui. Pra funcionar lá, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Ali, ó. Aí, ó. Aí ele vai esquentar a água. Entendeu? Que a gente, o que mais sente falta, tipo, é a água quente, né? Pro chimarrão, pra fazer um chá, pra fazer um café. Aí eu comprei leite. Comprei café... Café em pó, né? Solúvel. Aí, é... Aquele instantâneo. Aí o que acontece? Daí eu pego e faço, né? Eu faço pelo menos um café. Comprei pão integral. Ó, comprei um... Um... Um iogurte ali, que é pra amanhã, né? Já é misturado, todas as coisas. Enfim. Fui lá, né, meu filho? Tem que se virar. Ficar com fome não dá. E é isso aí que eu queria mostrar pra vocês. Então, tipo, o inversor... Eu lembro, quando eu me acidentei, roubaram o meu inversor na época, sabe? E o inversor, ele faz muita diferença na vida da gente. Tipo assim, eu, né? Eu carrego a prancha, eu carrego o secador de cabelo, né? A escova que seca. Eu carrego... Tipo... É... Quando, né? Eu tô com a cozinha, eu carrego a chanela inécta. Eu carrego o liquidificador. Enfim. Muita coisa, né? E... Então, faz uma diferença gigante. Gente, eu desliguei aqui. Pra mim poder gravar, falar com vocês. Mas eu tô cozinhando calor. E eu não queria abrir os vidros, porque... Aqui é muito pó. E eu limpei o caminhão de manhã. Fiz um faxinão aqui. Que droga, né? Não tem que escovinha os cantos. Mas é isso aí, pessoal. Minha água nem tá esquentando. Né? Aí, esquentando a água, eu faço o meu chá. Vou fazer um chá, ó. Não tô pagando, não. Mas eu tô tomando esse chá aqui, ó. Vou desinchar. É... Eu tomo ele todo dia de manhã e tomo ele... À noite. O do dia, ele tem... Chá verde, carquejo, mate verde, artelã, guaraná, gengibre, salvia e alecrim. E ele, tipo... Ele tem me feito muito bem, sabe? Quando eu fico sem tomar, eu sinto falta. O organismo sente falta mesmo. E eu tô tomando... E a noite, o que eu tomo à noite, tipo, me ajuda a dormir melhor, sabe? Bem legal. Tá bom, pessoal? Vamos... Fazer o chá aí. E é isso aí. Queria só mostrar pra vocês mesmo. Né? Como que funciona a vida da gente, um pouco. Eu dormi no meio do nada hoje. Vou fazer aqui nesse aqui mesmo, chá. Parece que tem uma caixinha aqui, que é do bagunço. É... Eu dormi no meio do nada. Nada, 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 assim mesmo. Um escuridão, um escuridão. Porque aqui é tudo plantação, sabe? Aí... Aqui é a entrada da cidade, ó. Vocês tão vendo os caminhões passando aqui? Aqui eles tão parando. Tô arrumando a pista. E a entrada da cidade, sabe? Quase fervendo a minha água, já. Começou a borbulhar, já. E é isso aí, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Fervendo a minha água. Deixa eu mostrar aqui. Opa! Olha aí. Ó. Tá vendo ali? Aí, agora eu desligo aqui. Né? Aí, depois que eu desligo, eu desligo, ó. Tá vendo? Isso aí. E agora eu já tenho água quente. Vou fazer meu chá. Ó. Ótimo, né? Bem isso. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like, compartilha e comenta aí. Tudo de bom! E aí ?